E olha só, gente, mais uma decepção para o torcedor do Vitória, né? O time perdeu novamente, dessa vez para o Bragantino, dentro de casa, segue na zona de rebaixamento e ainda corre o risco de terminar a sexta rodada como lanterna da Série B. Mais um jogo do Vitória em casa, para deixar o torcedor na bronca, para fazer ele se entregar ao choro. Dois chutes no gol com o time no Barradão, jogando dentro de casa, não existe. Está difícil, está feio demais. E olha que a noite era de estreia de novo uniforme. Também de um até breve ao Barradão, última partida do time antes da parada para a Copa América. Mas os jogadores deixaram o campo tendo que se explicar. Por algum momento ou por outro, a gente está perdendo a confiança. Aqui em casa, não sei porquê, devia ser diferente. A gente está tendo um peso adverso contra nós, que devia ser contado, porque a torcida está vindo, está apoiando. Se a meta era se recuperar na Série B, o que se viu foi a insatisfação do torcedor. Um time que começou tendo trabalho. Ronaldo fez duas defesas difíceis logo no início. Ronaldo, sensacional! Que chute do Claudinho! Claudinho bate de curva, cabeçada! Ronaldo de novo! Vai salvando a pátria rubro-negra com menos de cinco minutos, duas defesaças. Na chegada seguinte, o gol do Bragantino. Edmar teve liberdade e fez o primeiro. Gol! E é do Bragantino! Ed Edmar aparecendo como elemento de surpresa. E nas arquibancadas aqui do Barradão, a bronca do torcedor aumentou, porque o Bragantino chegou ao segundo gol, com o Thiago Ribeiro. Claudinho meteu lá na esquerda para o Wesley. Ele limpa, bate para o gol! Thiago Ribeiro! Dá na rede! Gol! Golaço! Golaço do Thiago Ribeiro! A equipe dele é uma equipe que fica com a bola o tempo todo. A gente também tem que ficar com a bola. Se a gente ficar rifando, a gente vai ficar correndo atrás. Com 30 minutos, a torcida chegou a ensaiar uma vaia. Mas até que esperou a recuperação do time no segundo tempo. Com a entrada de Rui, o técnico Osmar Loss tentou mudar o panorama do jogo. Fez golpe de vista. O Júlio César, o senhor, enfim, aplaudiu. Neto Baiano, que substituiu o Anselmo Ramon, chegou a assustar Júlio César. Júlio César, defendeu. O Humberto Baiano puxou para a perna boa. Só que o Bragantino controlou a partida e saiu vencedor do Barradão para a revolta dos mais de 6 mil torcedores. É complicado, né? A gente tem que ter mais calma, tem que botar a cabeça no lugar, porque, com certeza, a situação não está fácil. E a gente tem que tentar botar em prática o que a pessoa está pedindo. A gente tem que estar com um espírito mais ousado, um espírito mais forte. Quarta derrota em seis partidas, 13 gols sofridos. Pior defesa da Série B. E podendo, no complemento da rodada, assumir a lanterna da segunda onda. Torcida revoltada e com razão, né? A situação do Vitória é muito ruim. Nesse momento, no Brasileiro da Série B, o Leão não briga para subir, luta para não cair para a Série C. O jogo de ontem mostrou que o técnico Osmar Lóz vai ter muito trabalho. E acreditem, gente, o Vitória só deu um chute em direção ao gol aos 36 minutos do segundo tempo. O Bragantino dominou o jogo praticamente durante todo o primeiro tempo e não fez mais gols por causa do goleiro Ronaldo, que fez boas defesas e evitou um vexame maior. O Bragantino, depois que fez os dois gols, apostou no contra-ataque e mesmo com o time paulista recuado, o Vitória não aproveitou. Errava passes demais e não conseguia passar do meio de campo. O Vitória segue como pior defesa da Série B, com 13 gols sofridos. O arém com o rubro negro é limitado. O Vitória precisa de várias peças de reposição. Falta entrosamento e falta qualidade também. Ontem, na lateral direita, o do Vitória era uma avenida. O torcedor até hoje se pergunta por que Lóz colocou o volante Dudu improvisado na lateral, já que ele tinha Matheus Rocha, que é especialista na posição no banco. Antes da parada para a Copa América, o Vitória tem dois jogos fora de Salvador. Pega o Sport, lá em Recife. O time pernambucano está na briga para entrar no G4 e depois encara o Oeste, que está no meio da tabela. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui na classificação. Libera para a gente, Andrezão. Olha só. O Bragantino é líder com 13 pontos. Botafogo de São Paulo é o segundo, com 12. CRB com 10. Londrina também com 10. Fecha o G4. O quinto colocado é o Sport, com 9 pontos. Também com 9 tem o Figueirense. Sétimo colocado é o Curitiba, com 8 pontos. Cuiabá é Ponte Preta e Atlético Goianiense. Seguem aqui, fechando a primeira parte da tabela, também com 8 pontos. O São Bento abre a segunda parte da tabela, com 7 pontos. O décimo segundo colocado é o Operário. O décimo terceiro é o Oeste. Décimo quarto é o Paraná. Décimo quinto, o Brasil de Pelotas com 6 pontos. Vila Nova é o décimo sexto, com 6 pontos. E agora a gente abre aqui a zona de rebaixamento da Série C. Décimo sétimo é o Criciúma, com 5 pontos. Guarani é o décimo oitavo, com 5 pontos. Olha só o Vitória, 4 pontos. É o décimo nono, podendo trocar de lugar com a América Mineiro, que joga ainda com 1 ponto. E se vencer, pode tomar esse lugar do Vitória. E o Vitória chegar a ser o lanterna da competição. A situação realmente é bem complicada.